O verão não depende de lugar, é uma vibe Existe um fenômeno mágico muito além do litoral Um patrimônio nacional pouquíssimo comentado O verão fora da praia Acordando mais disposta com o funk no máximo Precidante de sol que bate na varanda E você se espreme inteira pra pegar um bronze Admite, vai, chinelão pra tudo Todo mundo nem aí, mas todo mundo mais feliz Pode reparar, o que são miseros? Vinte e seis, vinte e oito, trinta e quatro graus Aqui ou ali, finalmente saí sem medo de congelar na rua Sem ter que escolher muito look, qualquer shortinho vai Toda semana um hit do verão, só vantagem Vem com bonde do sem praia e bate de louco com sabedoria Se joga